Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos, cansei do natural Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Jesus, cadê você? Jesus, cadê você? Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Colabore pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Alham the awarded